Previsão do Tempo. Oferecimento Ótica RAS. Olá, esta é a Previsão do Tempo para o Redação Informativo desta quarta-feira, dia 14 de dezembro de 2016. E a quinta-feira será de tempo nublado, com possibilidade de chuva no litoral do Paraná. No leste de Santa Catarina e do Paraná, o dia também fica com sol, com variação entre nuvens. Nas demais regiões, ou seja, no Rio Grande do Sul, o dia será de sol, com quase nada de nuvens. No Vale do Taquari, o sol brilha forte durante todo o dia e não terá praticamente nebulosidade. Durante a quinta-feira, uma brisa sopra, ajudando a refrescar as temperaturas, que à noite cai um pouco, em função do próprio vento. Deverá soprar mais forte, podendo chegar até 30 quilômetros por hora em algumas cidades aqui da região. E este tempo seco segue no Rio Grande do Sul, pelo menos pelos próximos dias. Vamos agora ao mapa, saber como ficam as temperaturas nesta quinta-feira. Em largeado, o dia começa com muito sol, nada de nuvens, mínima de 11 graus e máxima de 27 graus. Em encantado, o dia também começa com muito sol, nada de nuvens, mínima de 11 e máxima de 26 graus à tarde. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho